Em mais de 10 anos de atendimento em consultório, recebi vários tipos de pacientes. Pacientes que queriam perder peso, queriam ter menos dores nas costas ou nos joelhos, ou queriam correr mais rápido, ou queriam apenas se sentir melhor nos próprios corpos. Atendi pacientes que tinham câncer, ou HIV, ou problemas renais graves. Mas atendi também pessoas que só estavam interessadas em melhorar a questão estética. Reduzi a queda de cabelo, ou a fraqueza nas unhas. E aprendi nesse tempo todo o seguinte, as pessoas que chegavam com o objetivo estético, acabavam também melhorando a saúde. E as pessoas que chegavam porque estavam doentes, ou com alguma limitação, começavam a se alimentar melhor, e com o tempo, percebiam não só uma melhoria na vitalidade, mas também na aparência. A pele começava a ficar mais luminosa, as olheiras diminuíam, o cabelo crescia mais rápido. Ou seja, cuidando de uma parte do corpo, você está cuidando de tudo. Querendo melhorar a saúde, você também melhora a sua aparência. Ou querendo melhorar a sua aparência, você também melhora a sua saúde. É um ganha-ganha. Por exemplo, muitos pacientes chegam ao consultório querendo melhorar a aparência do rosto, querendo diminuir a quantidade de espinhas, de acne. A acne é uma condição que aparece quando os folículos pilosos, ou seja, as regiões onde nascem os pelos, ficam fechadas, ficam obstruídas, por gordura e por células mortas. Essa região pode ser colonizada, pode ser invadida por bactérias que acabam gerando inflamação. Tem pessoas que têm mais acne no rosto, mas a acne pode aparecer também no pescoço, no peito, nas costas, nos ombros. Sendo mais comum na adolescência, porque na puberdade, os níveis hormonais aumentam muito, especialmente a testosterona. E esse aumento de hormônios estimula as glândulas da pele, que começam a produzir muito mais gordura. Mas, crianças e adultos também podem ter acne. E especialmente se tiverem alguma intolerância ou alergia alimentar, ou se estiverem com hiperglicemia. Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que está comendo alimentos ultraprocessados ter acne, do que uma pessoa que consome uma dieta mais natural. Quando observamos adolescentes de tribos indígenas que não consomem alimentos processados, raramente eles têm acne. Já se formos a qualquer escola no Brasil, vamos ver uma quantidade enorme de adolescentes com acne. Porque podem estar consumindo muito leite derivados, sem conseguir digerir bem esses alimentos. Podem estar consumindo alimentos muito gordurosos, como fast food. Podem estar consumindo uma quantidade exagerada de açúcares ou de alimentos de carga glicêmica alta. Ou podem estar fazendo uma dieta muito hiperproteica. O excesso de carne, de leite, de ovos, assim como o açúcar, vai estimular a enzima M-Torque. E esse estímulo exagerado contribui para a resistência à insulina, para a obesidade e também para a acne. Então, na verdade, quando tratamos a acne por meio de uma dieta balanceada, rica em vegetais, com quantidades adequadas de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais, fibras, estamos, na verdade, beneficiando o corpo como um todo. Então, no caso da acne, não basta usar creminho, lavar a pele, usar medicamento. Isso tudo pode ser importante, dependendo do que esteja acontecendo, claro. Mas também é muito importante fazer as melhorias na dieta. Observando o que te faz bem, o que te faz mal. E aumentando o consumo de verduras, de sementes, de leguminosas. Alguns alimentos são especialmente interessantes para diminuir a ativação do M-Torque, como brócolis, chá verde, soja, açafrão, uvas, cebola, morango, mirtilo, manga e pepino. Mas você pode procurar um nutricionista para individualizar a dieta de acordo com a sua idade, com seu peso, com seu nível de atividade física, com a presença ou ausência de alguma doença, com sua renda, com seus gostos e, claro, com seus demais objetivos. E se você quiser aprender mais sobre nutrição e estética, acesse o meu curso online. Lá eu falo sobre acne, sobre celulite, sobre queda de cabelo, manchas nas unhas e muito mais.